Lotado, Raymond James Stadium, estádio lindíssimo, que tem uma tradição toda especial. Bola pro alto, tá valendo! Focaneers e Saints. Pra você que não conhece o futebol americano, imagine aí como se fosse um torneio regional. Ano novo, quer conhecer um esporte novo? Se prepara que a NFL vai te pegar. Segunda chance pra 10 jardas até a linha amarela e já a primeira passagem tranquila de Juwan Johnson. Acompanhando a gente aqui na RedeTV, que é a Atlanta Falcons. E Chicago Bears. E Chicago Bears, os Falcons têm um jogo a mais. Nessa campanha, olha o running back do Saints já começando a aprontar pela primeira vez o Alvin Cabara. Voando, correndo com a bola e chegando ao first down. Até o último período. Delecar com a bola na mão se afasta da linha do scrimmage, lança bem, faz o passe completo pro first down. E um tantinho mais com o Chris Olav. Jardas e quatro touchdowns. Jogo terrestre com o Williams de novo. Vai passando e rompendo as linhas até o first down. Começa a andar já no campo de ataque o Saints. Quatro em cinco passes completos pro Derek Karta aí ao ataque do Saints. Nenhum touchdown na sua primeira campanha, na primeira aposta de bola na temporada inteira. E pode ser agora com o Camara. Há quatro jardas da endzone. Terceira chance pra touchdown. Ou uma tentativa de quarta descida. Ou um chute pra três pontos. São as possibilidades do Saints. Derek Karp com a bola na mão. Um pouquinho antes da endzone. Touch! Downs! Com o tight end, Duan Johnson. Terceira pra nove. Pressão contra o time da casa que busca o título da divisão da NFC Sul. Baker meio fio dando muito pra trás. Escalou o pocket. Mandou o braço! Recepção completa. Linha de quarenta vai avançando. Tampa bem, Botaniz. Até a linha de quarenta funcionou! Que é uma jogada importante pros Botaniz, né? Um jogo terrestre com ele, né? Seis corridas. Opa! Olha a bola longa. Interceptação! Alontem Taylor de novo! Você que tá vendo a gente aí, você sabe do que eu tô falando. É isso aí. Derek Karp na swing zone. Larga o braço. O passe é completo! Aquilo que eu falo de a bola passar pelo meio das mãos. Essa daí eu até cordoaria o drop. E ele ainda assim pega a bola e guarda, cara. Sai do buraco o Saints. Que partida faz o time de Nova Orleans. E vem agastando todo mundo! Segunda pra seis, já na metade do campo. Derek Karp com a bola acionando do lado do seu recebedor. Não passa da linha de experiment. Mas vem aí. Mas vem aí. Vem aí. Terceira pra nove. Vai soltar o braço. Quarterback. Escapou o Derek Karp. Foi pro lado. Tá completamente vendido aí. Largou a bola. Defensivamente, o jogo terrestre de Tampa não funciona por enquanto. E o Derek Karp tem a bola de novo. Vamos ver o que apronta nessa campanha no New Orleans Saints. Já passando bem o Johnson. Voltou legal, hein? Tá lá, é isso aí. Dá uma olhada na secundária ali. Os dois safeties do Tampa Bay bem recuados. Derek Karp com a bola. Escalou o pocket e manda pra frente. Passe completo. First down e seis jardas a mais. As mãos sempre secas. A viseira, o capacete. Legal. O Johnson aqui tentando abrir uma janela. Bola nele. Perfeito, first down. É uma descida. Ó, a pressão vinda aqui. Fez um pouquinho mais fechadinha. Vai rolar uma blitz, hein? Vai todo mundo pra cima do quarterback. Ele larga a bola pra direita. Tá, tá, tá. Não, só a Saints New Orleans Saints. Até ele perde. Quando ele voou até Marcelo. Tyson riu. Um em três em terceiras descidas até agora o Tampa Bay do Caneers. Mayfield saiu do pocket. Ele vai ser sacado. Ele não viu. Ele não viu. Ele olhou pro lado, do lado direito dele. O Seqbal tava lá pra sacá-lo. Tem dois recebedores abaixo do vídeo e um lá em cima. Derek Carr solta o braço pra esquerda. Passe completo. First down e mais três jardas. Rashid, Chahir. Pode. Vamos ver se no segundo tempo eles melhoram. Derek Carr. Passe longo. Recepção completa, mas apenas duas jardinhas. Todo mundo secando. Ele mete o pé direito na bola. Caçapa mais. Três pontos para o New Orleans Saints. Underdogs, né? Era a zebra naquela oportunidade. Rubens. Quebrando a maldição de Tampa Bay. Já já a gente conta essa. Baker Mayfield. Saiu do pocket. Ele é corajoso. Largou o braço. Passe completo para first down. Pode ser. Pode ser. Pra render tão menos do que o seu normal. Vem o segundo running back. No pique do moleque. Doido. First down e mais. Confiante. Segunda pra dois. E lá vai White. Pra garantir o first down. Pra andar mais cinco. Agora o bloqueio funciona. Pra andar mais dez. A bola escapou. Vamos. A bola é do Saints. E vai rompendo todo mundo. Cinquenta e seis. O Demário Davis. Não é tarde para o White. Eu amo o pessoal. Na hashtag. Perdoa. O Cauê mandou. Em pleno pré-reveou. O White não tá bem. Logo a cor predominante da virada. É. Que momento. Olha só o Derek Carr. Tentando voltar a pós-temporada. O que não acontece desde 2020. Bola curtinha. Williams. Passou. First down e mais. Três jardas mais. Nem é meu time. Mas pô. Tá jogando em casa. Pra ser campeão. Da sua divisão. Pra ganhar uma vaga nos playoffs. Você não faz nada pô. Último dia do ano. 28 jardinhas. Com tranquilidade. Para Blake Group. 28 anos. Vai pra Group. Essa resenha não. Caçapa lá dentro. Mais três pontinhos. Chega a 20 o Saints. Muda um pouco pô. Bota o Edmond. O Edmond pra jogar. Vai Miki. Vai Miki. Isso, Baker Miki. Aí, ó. Aí, garoto. Alô, Napoleão de Almeida. Feliz ano novo, hein. Tá vendo a gente. Ó. Vai ser sacado ou não? Saiu. Ó o White. Adivinha o que vai acontecer. Não fala assim. Foi boa a jogada. Os oito geralmente são duelos de divisão mesmo. Três jardinhas. Ah, meu quarterback. Aí cê tá de brincadeira. Sacado. É... Enquanto a cidade de Tampa, a Flórida toda, é uma coisa mais moderna, um pouco mais contemporânea. Tá quase 20. É... Abaixo da média. Agora conseguiu uma conexão aí o Tampa Bay do Caneers. Quase o primeiro a descer. Com quem, Marcelo? Com Chase Edmonds. Vai soltar o braço. O Mayfield. Interceptado! E aí eles se falam por comunicação de microfone e fone de ouvido. Hey, Baker Mayfield. Vamos lá. Vamos lá, meu filho. Isso, garoto! Mike Ebron! 20 a 0. Fora o ameaça, hein. Nove minutos pro fim do jogo. Baker Mayfield preferiu o Edmonds. Olha lá! Olha lá! Olha lá! Eu não te falei! Terceira pra 12. Modo desespero. Na frente eu passo pro White. E o White fez o que fez o jogo inteiro. Quarta decisão. 11 em 17 nessa temporada. Não tá tão ruim, não. Vai lá, Baker Mayfield. Solta o braço! Force down e mais! A defesa do Saints tá dando um pouco mais de tranquilidade, tá? Foi todo mundo, hein? Bola pra endzone! Touchdown, Bucanis! A gente tá torcendo pros Bucs. Não, não, não. A gente não tá torcendo. Exatamente. Porque é muito triste o jogo ficar no zero. É isso. Buscando a sobrevivência na temporada. Jogo terrestre. Lá vem o Williams. Vai pro first down. Passa na linha de 10! Na linha de 40, na verdade, né? Nossa, cara! Rapaz, olha como tá vibrando o homem! Um confronto direto do Saints contra os Falcons em casa. E... Abriu caminho pro center! Cara, foi o fullback, não foi? Caramba! Sem o Sunshine. Sem o Sunshine. Ó o Williams. Outro que também se destacou. É lá. Agora eu tô vendo. Tô com pena da galera ficar lá. Ah, que brincadeira, né? Opa! Lá dentro! Caçapa! Mais três pontinhos. É muito frustrante. Tome balão! Tome balão! Olha só! Olha só! Mergulhou! Esqueceu a bola! Famba! A bola do Saints! Eu quero mandar um beijo pra quem não gosta de mim também. Pra quem gosta, pra quem não gosta. Ih, rapaz! Os caras já tão brincando, né? Você viu ali? Cinco recepções, 40 jardas o Edwin. Se tivesse entrado no primeiro tempo, o jogo seria diferente. Baker Mayfield larga a bola, tipo um Hail Mary. Deu! E deu! 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 Bucani! E o Mayfield com um braço só. Jogou lá dentro. Interceptação! Pra retorno! Pra acabar o jogo de vez! Você ganhava esse jogo e acabou. Agora você vai ter que ganhar do Panthers na semana que vem, sendo que você já desperdiçou uma chance. É frustrante, cara. É muito frustrante. Muito bem. Terminou o jogo. Vitória do Saints, categórica, 23 a 13.